Eu sou um cara muito bundão. Mas também, também. Eu sou bundão. Tem coisa que eu... Bicho, eu nunca troquei supapo com alguém. Eu nunca troquei supapo com alguém. Então já deu um supapo, já deu umas brigadas. Eu já apanhei duas vezes. Tomou uns tapas. Não, eu tomei uma vez da polícia. De graça, de graça. A toa. A toa. É por isso que eu parei de beber e usar o tocha. Tô eu no meio de uma festa. Vou contar isso, mas meus pais estão vendo, vai ficar com vergonha. Mas tava numa festa, numa rave. Porque eu era da rave. Sei. Muito antes de pensar em ser humorista, músico. Tô eu lá na rave. Aí, pessoal, vamos tomar uma bala. Falei, vamos tomar uma bala. É nóis. Aí, nós rachamos uma bala. Tomamos uma bala. E eu tô louco. Tralalá. Com esse maxilar aqui que tão travado. Isso aqui tava forte. Porque eu tava parecendo a gracinha no Barbosa, do maxilar. Hebe Camargo, né? Que trauma de zinco. Isso aqui é gracinha. Nossa, eu tava achando a festa uma gracinha mesmo. Que ela fala igual a Hebe, né? Aí, estamos lá no meio da festa. A menina que tava com a gente lá. Uma turma grande. A menina tava com a gente. Eu muito doido, vendo as luzes doida. E tocando mesma música noite inteira. E eu achando tudo aquilo doido. Aí, uma amiga minha falou. E mim não bateu. Eu pensei, como é que não bateu, doida? Ela falou, vou tomar mais metadinha. Pra garantir. Ela devia ter uma pochete. Drogada, gosta de pochete. Anda. Anda com as puta pochete. Aí, ela pega aqui, ó. E a hora que ela faz assim. Polícia. Três pessoas. Uma mulher e dois caras juntaram nela. A paisana. A paisana. Nossa. E eu, na minha loucura, pensei, vixe. Briga. Briga. Vou proteger meu amigo. Acho que vão roubar a droga dela. E as luzes piscando, sei lá. E eu não sou exatamente um campeão de artes MMA. Eu, muito atrapalhadamente. Já doidão. Muito louco. Já deu um karatê em alguém. Eu já entrei aqui e falei, isso aqui, ninguém, na minha amiga, ninguém faz nada. E eu lembro de escutar muito longe, assim, cala a boca, nós somos a polícia. Mas muito longe. Escutei isso, sim. Na casa ou caralho? É, tava... 7.1, lá na caixa surrounding. Foi na última caixinha. Então já não dava mais tempo de brecar a mão. E eu não tinha nem certeza se eu tinha escutado isso também, não. Sim, sim. Às vezes foi só uma voz da consciência. Quando eu me dei conta, minha mão já tava pra trás, assim, ó. E o cara fez... Deu uma algemada no meio da festa. E eu comecei a apanhar, bicho, pra todo lado. Eu tomava chute. E ao mesmo tempo eu pensava, gente, acho que isso aqui, não sei se faz parte da rave. Sabe? Eu nunca tinha ido numa rave. Às vezes é assim que esse pessoal se diverte. Não entendendo porra nenhuma. Cara, eu demorei... Só que você tem uma certa calma na hora que nem tem... Calma não, não reage. Você não reage. É lógico, tá anestesiado pra caralho. Tá anestesiado pra caralho. Os caras batendo... Ai, que maravilhoso. Eu entendi. Ainda bem que você tá mais anestesiado. Sabe? Porque eu quase falava, pra bater, irmão. Entendeu? Porque eu queria entender o que tava acontecendo. E aí o cara... Eles me tiraram da festa, assim, me levaram, tipo, pra um cantinho lá. O cara explicou, não, só uma polícia. Tua amiga tava com droga, tal. Com droga, tal. Eu falei, pô, foi mal, cara. Achei que você tava roubando a droga da menina. Ele falou, você tá... Você tem droga? Eu falei, não tenho. Ele falou, você usou drogas? Eu falei, também não dá nem pra eu mentir pro senhor. Entendeu? Não tem como. Eu não tenho que... Eu tô tralala, irmão. Eu entrei um puta Bruce Lee pra brigar, caralho. Eu nunca briguei na minha vida. Eu quis bater no senhor. Que merda, né? Que polícia. Eu tenho o maior respeito pela polícia, senhor. Eu adoro a polícia. Eu juro pro senhor. Eu só dei esse, tá? Porque eu tô doido. E aí, ele pegou... E eu juro que... Cara, eu não era humorista. Eu não era humorista. Eu não era nada. Ele virou pra mim e falou assim... Ele riu. Porque eu falei numa boa pra ele. Eu falei, cara, eu tô muito doido. Cara, eu nem sei se isso aqui tá acontecendo. Ele riu. Ele riu e me deu uma aliviada. É que ele percebeu também, né? Porque você não tava de maldade. Eu não tava, cara. Pô, eu tava doidão. Esse cara tá louco de pedra, né? É foda. E era... Eu lembro uma vez, eu fui... 1994. Olha quantos anos faz isso, velho. Copa do Mundo, 1994. Lembra? Tomei um chá. Um chá não. Tomei um ácido. Você tinha 17 anos. 17 anos. Tomou um ácido. Tomei um ácido. 17 anos. Que legal, hein? Jogo Brasil e Suécia. Mas por que você tomou ácido num jogo de futebol nervoso? Não. Um amigo meu deu uma festa com a família dele, ele tava viajando. Ele deu uma festa. Vamos dividir um ácido. Eu falei, vamos tomar um ácido. Eu tava começando a experimentar drogas. Falei, vou tomar um ácido. E, pô, cara, eu tomei um ácido e bateu um mauzão o ácido. Dez segundos depois, todos os objetos ao redor começaram a conversar comigo. E eu lembro que ficou um a um o jogo Brasil e Suécia. E dentro da minha cabeça eu pensava, não, mas se eu entrar na televisão, eu posso às vezes virar o jogo pro Brasil. E, cara, na minha cabeça tava... O que é a cena que o goleiro faz assim? Você tem que ficar muito louco. Essa cena que tem aquele goleiro da Suécia que faz a cena da câmera. Não, essa cena é na semifinal. Ah, não é. Não é, porque o Brasil joga duas vezes pra Suécia. Essa cena é maravilhosa, né? Foi na primeira partida que empatou. Sei. Aí eu tava muito doido. E você queria entrar na TV? Eu queria entrar na TV e tal. E eu comecei a passar mal. Falei pro meu amigo, falei, mano, o dom da casa, que também tinha tomado um ácido. Eu falei, cara, eu tô passando muito mal. E ele virou pra mim e falou assim, cara, você tá passando mal. Eu falei, peraí, é isso que eu te falei, irmão. Eu falei assim, bateu mauzão o ácido em mim. Ele falou assim, cara, bateu mauzão o ácido em você. Cara, começou um diálogo que não ia pra lugar nenhum. Cara, que maravilhoso. E ao mesmo tempo, eu não sabia se as coisas estavam saindo da boca dele. Tudo fora de tudo. E aí eu... É foda a doideira, né? Eu nunca tomei, cara. Eu cito duas coisas que realmente me aconteceram, três coisas que realmente me aconteceram que foram ótimas. que eu olhei pra uma lâmpada e ela falou comigo e eu pensei, ela deve tá me dando uma ideia. Olha a vida! Caralho! A lâmpada tá te dando uma ideia. A lâmpada tá me dando ideia, foi a primeira. A segunda é que eu olhei um ventilador e eu imaginava que ele tava me julgando assim, tipo... Fazendo assim. Não, não. Essa é a segunda. E a terceira é que ele mandou eu descansar no quarto da irmã dele, porque eu tava passando muito mal, cara. E eu entrei no quarto da irmã dele e era uma criança a irmã dele, tava viajando, mas era uma criança. Então o quarto tava cheio de urso de pelúcia, malandro. Nossa, velho. Pô, foi uma convenção, mano. Todo mundo conversando. Tô a história rolando e solta. Caralho, velho. E o que eu mais me lembro é, tinha um ursinho que estava... Terno e gravata. Não sei se você lembra desse ursinho que usava terno e gravata. E como todos os ursinhos conversavam comigo, eu tentando falar ordem. Calma, gente. Calma, pessoal. Ao seu tempo. E aí esse ursinho de terno e gravata virava pra mim e falava, você tá muito louco. E do caralho? Ursozinho. Porque é uma onda ruim. É uma onda ruim. Vai esquisito. Vai berrar. Eu lembro a primeira vez que eu tive... Eu não tomei, mas a gente tava na fazenda do amigo meu. E o irmão dele mais era, ele falou, vamos tomar. Eu não lembro se era bala, doce, enfim, sei lá o que que é. LSD, não lembro o que que é. É o papel lá. É, vamos tomar. Eu falei, puta, eu não quero. Eu não tinha nem idade. Ela devia ter 17, 18 anos. Falei, puta, eu tô de boa. O irmão dele também não quis. Ele falou, eu vou tomar metadinha. Mas vamos andar aqui no gramadão e a gente... Tá bom. Aí ele pum. E a gente conversando e o cara de boa. Falei, meu... A porra aí não dá um caralho, não dá nada. Vambora? Vamos voltar pra sede, pra casa? Vamos. E uma reta assim pra casa, velho. Eu e o irmão dele andando, ele dando uma puta volta assim. Eu falei, caralho, onde que ele vai, velho? Falei, irmão. Não, cara, puta lago. Aí vocês vão cair no lago. Eu, que lago, velho? Não tem lago. Aí, beleza. Entramos na casa, bicho. Daqui a pouco, se ele foi pro quarto, a gente... Caralho! Eu falei, puta que pariu. Eu falei, meu, o que que tá acontecendo? Nós entramos no quarto e ali em cima da cama, assim, ó. Caralho! Caralho! Fudeu! Eu falei, mano, que isso? Falei, o que que foi, irmão? Quanta pulga! Puta que pariu! E jogava de mãozada as pulgas. Cara delirando, doidão. Eu, caralho! Foda, né? Aí eu lembro que eu vi, eu falei, eu nunca vou tomar essa pulga na minha vida. É, mas é muito ruim. É escroto. Pelo amor de Deus. Parece engraçado, mas como não passa, doido. É, então. Cara, você imagina você ficar... E você quer ficar bom, né, os caras falam, né? Ah, não é legal ter ter essa sentida. Exato. Agora eu tô legal contando. Aí é engraçado. Sim, sim. Mas você... E sua cabeça não pára. No momento ali, velho. É angustiante. Imagina você daqui mexendo com a polícia, né? De bebida. Você sabe o que que parece? Quando você tá doidão, assim, de bebida, de... Que você tá sequestrado, né? É uma sensação de... Você tá refém de uma nóia que... Que você não sabe onde vai parar, né? Mas uma cachaça... Você não tá sem o controle de si. Uma cachaça é diferente. Não, diferente o caralho, não, não. Diz que essas drogas, você fica muito... Não, não, a cachaça é foda. Eu nunca conversei com um urso... É ruim também, mano. Eu nunca conversei com um urso bêbado. Mano, pega aí, teus vídeos no pânico, você bebas falando as puta barbaridades. Não, falei, mas... Sim, sim. Porra, lembra do pânico? Você me levava em casa, desgraçado. Mas você deita e dorme. Você não vê coisa. É, você não conversa. Eu nunca vi coisa. Não tem alucinação. Eu não vejo uma lâmpada e a lâmpada me deu uma ideia. Vódica da alucinação, sim, cara. Não, pode dar amnésia, alucinação, não. Claro que dá. Lógico que não. É, quer dizer... Tá bom, você tá louco, mas eu nunca conversei com lâmpada. Porra, já beba no conversa. Você pode querer brigar, virar macho. Não, não. Isso você fica mesmo.